Uma epidemia, dizem os sociólogos, e não adianta lavar as mãos, não adianta usar álcool, nem máscara. A única forma de você não estourar os miolos é desligar a televisão, desligar o rádio, não ler jornais, sair da cidade. Eu mesmo me sentia contaminado. Na minha opinião era também um surto o que estávamos vivendo em Columbá. De outro tipo, mas igualmente perverso. Em todos os jornais, no rádio, na televisão, só se falava no acidente do piloto. A diferença é que ninguém se matava. Dava pena ver a dona Lu. Emagreceu um bocado. Eu tinha praticamente que carregá-la até o carro, nas vezes em que íamos para a igreja. E nessas ocasiões, os urubus a cercavam. Quase pediam autógrafo. Está doendo muito? Era o que queriam saber. Quanto dói ter um filho desaparecido? Bandos atrás de carniça. Gostavam de sentir dó daquela mulher rica e bonita, que estava bem fodida, apesar de ser rica e bonita. Sentiu-se bem com isso. A desgraça de dona Lu permitia que eles se sentissem piedosos. Esse, aliás, é outro sintoma da epidemia. A bondade patológica que surge na comunidade. Em vez da febre e da diarreia, de repente aparece esse sintoma. A compaixão.